Olá, pessoal! Olá, Hunters! Estamos aqui de volta, eu, a Isa Tengama, com a Isa Otto. E aí, gente? Tudo bom? Eu vou comentar esse episódio, esse décimo primeiro episódio, que foi, assim, bapônico, né? Eu tô sem palavras, assim, depois daquele final, mas vamos chegar lá... Tá impactada ainda, né? Dá pra perceber? Eu tô nervosa, na verdade. Dá pra perceber? Eu tô um pouco nervosa. Não, mas foi... Não, ultimamente os episódios são assim, né? Eles estão... Estão exigindo muito da gente. Estão exigindo muito da gente. Para! Gostei desse episódio porque é muitas respostas, né? Muitas respostas. Fiquei grata, precisei de 11 episódios para ter alguns... Não sei se eu tô lá preparada para essas respostas. A do final, principalmente. Não, a do final, mas a do final nem cogito ser uma resposta. Vamos ter que dar um jeito nisso aí. Vamos ter que dar uma outra solução, né? Não, vamos ter que dar uma outra solução. Bom, e agora vamos ler os comentários, os últimos comentários aqui que as pessoas deixaram. Eu adoro esses comentários tipo, eu só tô sofrendo nessa temporada. Tipo, da Gislaine, eu... Me representa. Não, me representa. Porque todo episódio é um sofrimento diferente, né? Às vezes você fala assim, ai, fofo. E depois já é um sofrimento de novo, então... Ou então, fofo, mas tá sendo fofo porque vai ter um problema de ruim. Exatamente. Você sabe, né? Você não consegue nem ficar plenamente feliz porque você sabe que logo já vem uma coisa. Então, Gislaine é exatamente isso. Estamos juntos, sim. E o próximo comentário. Tá perguntando se seria um furo de roteiro. O estalar de dedo do Miguel, não sei a morte dos três. Que eu acho que foi no episódio, não no anterior, o outro ainda. Quando ele pegou o Jim lá de novo, que ele estalou os dedos. Eu acho que foi isso, né? Eu acho que não chega a ser um furo. Eu acho que foi de propósito pra enganar todo mundo. Pra todo mundo poder sobreviver também, né? Porque senão acabou a série. Sim, e pra terminar o episódio, todo mundo fala, não, agora ferrou. Mas acho que um estalar de dedos em Supernatural pode ser só um estalar de dedos. Não precisa ser necessariamente um... E também Miguel é um arcanjo, né? Eu acho que ele não ia acabar com tudo assim, com um estalar de dedos. Ele pensa, uma estratégia ali, eu também acho. Bom, vamos para o episódio agora. Não, tivemos várias voltas, né? Nesse episódio eu comecei assim... Nick voltou, tipo, está de volta. E a gente nem sabe, né? Não, e começou lá já a retrospectiva com o Nick. Eu falei, eita, agora vai, gente. Não, na hora que começou a retrospectiva, eu confesso que eu estava até meio, tipo, olhando o celular. Aí eu vi que era o Nick, eu parei de olhar o celular. Falei, não, vou prestar atenção. Porque voltou, né? Voltou. E eu acho que a tendência agora é só voltar mais, né? Porque daqui a gente tem mais um episódio, depois o 300, que vai voltar um monte de gente também. Nossa, o 300, eu acho que vai estar todo mundo ali, né? Vai. E lá em total. Amo. Mas eu gostei muito da volta do Nick, porque é o que a gente sempre comenta aqui também, que a gente adora o ator. A gente acha, eu acho ele muito bom. Sim. Então ele sempre, assim, não tinha como ser outro Lúcifer. Às vezes eu me pego até torcendo pra ele, tipo, de tanto que eu gosto, assim, do jeito que esse personagem, né, foi construído e tal. Ele tá desnorteado, acho que é essa palavra, né? Mas foi bom, porque finalmente, assim, tudo que ele fez foi errado pra chegar aos finalmentes que ele queria encontrar o Abraxas lá, que foi o demônio que matou a família dele. Então ele finalmente conseguiu nesse episódio, mas foi isso, tipo, sabe? Quando você quer revingança, você vai lá, consegue o que você quer. É, mas ele, assim, tá me assustando bastante. Tá me assustando bastante. Mais do que quando ele era o Lúcifer, né? Exatamente isso que eu ia falar. O Nick tá me assustando mais que o Lúcifer, porque o Lúcifer, a gente sabe quem ele é, as coisas que ele é capaz de fazer, né, que não tem, ele do amolece ali. Então, assim, a gente sabe, né? Mas o Nick, eu tô ficando assustada, parece, tipo, serial killer, assim, eu olho pra ele e falo assim, gente, tipo, troco de quê? Tudo bem, ele quis encontrar quem fez isso com a família, entendeu o motivo, mas parece que ele tem essa sede de vingança e de descobrir, de fazer coisas ruins a todo instante, né? Às vezes eu até confundo, tipo, ele com o Lúcifer, eu falo assim, meu, o Lúcifer tá aí em algum lugar, vai voltar. Isso que eu ia falar, eu tive muito essa desconfiança ainda, de que talvez o Lúcifer não tenha morrido. Até porque, deixava claro, tipo, às vezes ele falava, ah, o Lúcifer, eu matei o Lúcifer e as pessoas falavam, será? Tipo, deixava meio... Teve um episódio que ele até rezou pro Lúcifer, né? Isso. A gente... Só que assim, nesse episódio, meio que, parece que não, parece que é um Nick só mesmo que tá meio... É, sim. Demoniado, assim. E aí, acho que, né, acho que me deu essa sacudida, porque antes eu até falava assim, ah, é, pode ser tipo um resquício ali de Lúcifer e muitas vezes até confundo, porque são tantas, são maldades diferentes, né, mas são maldades. E agora não, caiu essa ficha de que, meu, será que o Nick sempre foi assim, né, antes de, antes da possessão do Lúcifer, será que ele era assim? Porque, nossa, é realmente uma pessoa, né, um negócio doentio ali. E lá no finalzinho do episódio teve uma cena exatamente que a gente tava falando disso. É, e ele... Gente, ele soltou uma lágrima aqui, o Mark, ó, chorou por um olho só, falou aqui, ó. Não, e eu adorei que o Abraxas jogou isso na roda, né, porque o Nick foi aí, aí, porque que você fez isso com a minha família, não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim, querido, foi plano do Lúcifer, eu acho que ele não, não sei, ele acho que ele não esperava isso, né. Não, eu acho que ele esperava, ó, uma resposta maior ou alguma coisa do tipo, ah, você é o escolhido. E não foi nada disso, foi tipo, você qualquer um, e depois você deu azar mesmo. O que eu acho que é pior ainda, né. É, a indiferença é pior do que, né. É, a indiferença. Eu também acho. Mas foi muito bom, assim. Mas tô ansiosa pra saber agora o que vai acontecer com o Nick, né, porque... Sim, não, é, porque não, totalmente desequilibrado, assim. Totalmente. E ficou muito... Não, e esse episódio, né, dois arcos, a gente acha que o outro vai ser um pouco mais leve pra dar ali uma, né, suavizada, mas não, porque ficou alternando entre o Nick, né, e essa saga dele com o Abraxas, e o outro foi meio que uma preocupação em torno do Jim, né, que a gente também ficou sabendo várias coisas. Tudo se juntou, não é? E a gente já pôde perceber desde as primeiras cenas que o Jim tava diferente, né. Tava, tava fofo demais. Eu, no começo, logo nas primeiras cenas, ele já começa falando que ele precisa de um tempo e vai dar um abraço no sempre. Nessa hora, gente, eu confesso que eu fiz, ai, mas aí eu pensei, tá estranho, gente, isso vai dar ruim. Não, isso vai dar ruim. E o próprio Sam mesmo fala. Ele já deixou meio assim, subentendido que, né, na verdade, tem um pouco disso, né. Tem, e nesses 14 anos o Jim, ele nunca desistiu realmente. Teve uma vez, que foi na terceira temporada, que ele tava indo pro inferno. Lembra quando teve aquele episódio de Natal? Sim, mas ele foi meio que pra salvar outras pessoas também, né. Sim, e ele tava todo amorzinho, porque ele queria ter um Natal, ele tava mais carinhoso. Sim. E foi naquela época que ele sabia que ele ia morrer. E daí, quando ele começou a ficar muito carinhoso também, no começo desse episódio, eu falei, gente, alguma coisa que a ceifeira disse pra ele, ele acha que ele vai morrer. Eu não tinha me ligado com isso da terceira, sabia? Porque eu percebi que ele tava diferente, mas eu achei que talvez fosse alguma coisa, assim, que na cabeça, como o Miguel tá preso, né, na cabeça dele, eu achei que tivesse influenciado alguma coisa, assim, nesse sentido, sabe? Mas, não, a gente sabia que ele tinha uma resposta dentro dele que não era nada agradável, né? É. Não, mas Jensen, sério, eu acho ele sensacional, porque tem essas mudanças que ele faz muito sutil isso no personagem, né, porque, assim, a gente vai prestando atenção e vê que realmente é uma coisa estranha, um abraço e tal, mas ele faz isso, não é forçado, é uma coisa que você fala assim, meu, mas será que tem alguma coisa mesmo? Não, e todos esses sinais foram muito sutis, né? É, primeiro o abraço, depois ele falando pro Sam que ia visitar a mãe deles, mas que ele queria ir sozinho, sendo que, assim, a série toda, eles sempre são os dois juntos ali, né? Então isso já foi estranho. E o lance do hambúrguer, ele comendo com muito gosto. E, assim, como se fosse o último, o melhor hambúrguer do mundo, né? E foram dando pra gente pequenas pistas, por exemplo, como o Sam fica desconfiado, né, vê que ele não tá bem, e aí ele vai na... não é uma biblioteca que tem no bunker, né? É tipo uma biblioteca. É tipo uma bibliotequinha, né? E que ele vê que tá faltando um livro, né? E aí fica assim, putz, o Dean não é o irmão que vai pesquisa, né? Que esse é o Sam, então a gente já fica assim, o que ele tá aprontando aí, né? E temos a volta da dona também, né? Ah, eu adoro ela. Eu adoro, eu também. Eu amo ela. E eu gosto da forma como eles, sutilmente, ainda, sim, fazem referências às sisters, né? Ah, enfim, The Wayward Sisters lá, porque, tipo, eu gostei do spin-off, apesar de ter dado errado, mas ele só tomou referências. Eu acho muito amorzinho, assim, eu gosto. Ah, eu gosto também. E ela também ficou desconfiada. Ficou, assim, e tava todo mundo se falando ali, né? A dona com a Mary, a Mary com o Sam, tava todo mundo, porque tinha percebido que falava Eu amei que o Dean zoou e falou assim, nossa, o senhor só tomou a newsletter? É, o senhor tomou a... É preocupação de irmão, né? Coitadinho. Porque ele não estaria preocupado. Mas... Mas, assim, ficou assim, rolou toda essa... O episódio todo, né? Foi uma preocupação, assim, e a gente também estava preocupado, tipo assim, o que está acontecendo com o Dean, né? E também, e várias coisas, por exemplo, que a gente não sabia, não tinha certeza, por exemplo, sumiu o livro. Que livro que sumiu? É, exato, e a gente não sabia, né? É, e daí, por exemplo, ele chegou lá no chalé da dona, que a Mary, a mãe, tava tal hospedada. Foi no galpão dela lá. Foi no galpão, começou a fazer um monte de coisa, mas não dava pra saber o que ele tava fazendo. É, você viu que ele tava fazendo coisas manuais, construindo coisas. É, e daí eu só ficava na angústia, tipo, pelo amor de Deus, gente, desde que a gente já viu um pouquinho do que tá acontecendo. É, e ao mesmo tempo a gente falava assim, nossa, mas será que é só uma forma dele extravasar, né? Será que ele tá meio abalado? Ou se realmente tem alguma coisa, não dava pra saber. Então ficou muito mistério, que a gente ficou sabendo só no final, né? E o Dean não saía daquele galpão, não saía daquele galpão. E no final a gente descobre, né? Acho que a gente já tá preparada pra falar. Ah, vamos ver o que acontece. Esse episódio ficou um monte de coisa assim, ó, nas entrelinhas. E no fim, Dean foi atrás da mãe, que ele queria um momento a sós, porque ele realmente está indo por um caminho muito obscuro, que a gente não está gostando. Na verdade, essa a sós era meio despedida, né? É, ele estava se despedindo de geral, inclusive, do seu hambúrguer. Pediu até torta. Quando ele pediu torta, você lembra? É, torta, hambúrguer. Quando ele pediu torta, eu falei, então é isso, gente, vai morrer mesmo, não sei o que vai acontecer, mas não vai estar bom, mas enfim. E do outro lado, o Nick querendo encontrar o Abraxas, e pra encontrar o demônio, ele tinha que encontrar a Mary, porque foi a Mary que aprisionou o demônio. É, a gente descobriu isso também, né? E eu não sabia. Não tinha soltado essa informação ainda, né? É, não tinha. Eu falei, gente, Mary poderosa. E daí a Mary foi com o Nick, que tá lá num depósitozinho, né? E daí o demônio estava numa caixinha, numa caixinha de música. É, muito fofo, você jamais imaginaria que teria aquele demônio ali, né? E daí soltaram o demônio, sei lá, vão soltar o Abraxas, e eu acho que ele vai ajudar na trama, mas não, dura pouco, né? Ajudar na trama? Ah, não sei. Eu achei muito tempo. Eu sou tão nervosa com esse negócio do Miguel estar dentro da cabeça do Dean. Eu também, porque a qualquer momento, uma bomba é loja, né? E ele tá fazendo tão bem, que eu tô sentindo a dor de cabeça que ele sente quando ele faz aquelas caras. Não, e ele teve até um flash, né? Do Miguel. Tem um momento que ele teve um flash do Miguel. E daí eu falei, ah, gente, sei lá, né? Vai que? Mas não, o Abraxas saiu, mas o Nick já matou ele. Gente, mas também na hora que eu vi o Nick soltando o Abraxas lá, eu falei, isso vai dar ruim, né? Vai dar na cara, né? É, obviamente. Mas até que não deu tão ruim quando eu pensei que fosse dar. É, eu achei que seria mais, eu acho que se tivesse, é que tinha, só acho que todo mundo chegou ali naquele momento, né? Chegou o Dean, o Sam, a Merck, todo mundo. E aquela cena que o demônio levantou todo mundo. Eu falei, agora... Ai, foi muito boa. Não. O Nick só tava fazendo coisa, eu falei, gente, Nick, sai, sai do episódio. E ele quase matou a Mary, ele cogitou matar a Mary. E aí, no fim, a dona prendeu ele. Mas o que será que vai acontecer com o Nick? Será que vai acabar a história dele por aí? Ah, ele vai ficar fácil, acho que ele vai ficar preso. Ah, tá, não, porque eu, assim, apesar de tudo, eu ainda gosto muito do Nick barra Lucifer. Então, assim... Não, mas ele vai escapar, com certeza. Ah, eu espero, eu espero. Não tem dúvidas. Acho que vai baixar o Lucifer, assim, e vai sair rapidinho naquela cadeia lá da prisão. Não vai durar muito, isso daí não. E daí, no fim, a gente descobriu que finalmente estava escrito no livrinho que a Seifeira deu para o Sim. Sim, nossa. Finalmente. Ainda bem. Achei que o Dean, não sei, vou falar um negócio aqui, meu polêmico, mas assim, para quem não queria ser descoberto, ele deixou muita pista naquele galvão. Ele deixou muita pista, né? Foi muito fácil para a Mary encontrar o que ele estava fazendo. Sim. Eu acho que no fundo ele não quer. Ele quer ser salvo, também, quem não gostaria, né? É, com certeza, é que ele foi tão atrás, assim, realmente, eu acho que... Achei que foi muito fácil descobrir, foi tipo, ele queria ser pego. Eu achei, gente, eu achei. Você acha que ele queria ser pego? Ah, eu acho. Não sei, não pareceu muito. É que ele realmente estava diferente, né, assim, de tudo, assim, de tudo que a gente viu. Como que chamava aquela caixa? É, eu estava procurando aqui, é Caixa de Malak. É, Caixa de Malak, que ele estava construindo. Que é basicamente um túmulo protegido. Que é... E, assim, o Sema até comenta que não tem como... Eles não têm receita para fazer isso em lugar nenhum, em livro nenhum. Aí ele pergunta, Din, como que você conseguiu construir isso sozinho? Aí a gente descobre o final do episódio anterior, né? Que foi o que a Saifera mostrou para ele. Ela mostrou a saída, né, do livro. A única maneira do Miguel não vencer... E não acabar com a humanidade é o Din se trancando nessa caixa. E o Sema achou que ele queria ser enterrado vivo. O que já seria claustrofóbico bastante e terrível. Mas anda, e o Din vai mais fundo, literalmente. Eu imagino a gravação deles no Pacífico. Não, mas você sabe que eu pensei nisso? Ia ser uma cena maravilhosa. Mas não vai dar. Não, eu acho que... Eu não quero entender, né? Não, eu também acho que não. Mas o Din, ele deu até uma... Chegou no Sema e falou assim, olha, ou você me ajuda nisso. Ou você vira as costas e vai embora, mas eu vou fazer isso, né? E foi lindo, porque ele falou assim... Porque o Sam ficou muito sentido, porque, poxa... Ele estava se despedindo... É, de todo mundo. E, teoricamente, a mãe já sabia, só que ele não ia contar para o Sam. É. Ele ia se trancar, via lá. E o Sam falou, poxa, isso para cima de mim, né? E dessa hora eu já estava ali, ó. Em pranto já, com o meu tercinho rezando pela alma do Din. É para dar certo. E daí o Din falou assim... Não, né? Bateu o pé e falou assim, olha, eu vou fazer de qualquer jeito. Você pode me ajudar ou eu posso fazer isso sozinho. E daí o que aconteceu? Acabou a opção. Que desesperada. É sempre assim, né? Quando não é. Não, gente, não é possível. Mas eu acho que, no fundo, no fundo, o Din está com medo, sabia? Não só pela humanidade, mas por ele mesmo. Eu acho. Porque, assim, ele aceitou fazer isso, porque essa caixa é a única coisa que consegue trancar, digamos assim, anjos, arcanjos, né? Ai, mas será que é mesmo? Ai, não sei. Super Neste, realmente. Desconfio de todos e tudo, inclusive da Sem Feira. Será que é mesmo? Qual é a garantia que aquele livro é único? Não, e assim, que é a única saída também, né? Eu acho que na vida tem mais de... Nossa, eu fui filosófica, autoriza. Tá certo, Thaísa. Não é, não é só uma coisa só. Eu acho. Às vezes é só o que a gente consegue enxergar no fundo, mas... É, eu acho, é. E por mais que ele, ele está falando, né? Que o Miguel vai conseguir romper a barreira, que a portinha lá está quase abrindo. É, e é por isso que ele quer se enfiar lá, né? Por isso que ele quer se enfiar. Mas não, gente, vamos encontrar uma outra maneira. Ah, mas vai, vai ter. Não, vai, né? Eu acho que talvez seja assim, coisas de super net, tipo, um pato, sei lá. Eu acho que talvez tenha essa cena dele entrando na caixa. Eu também, mas eu não sei que tivesse. Porque ia ser muito impactante. O problema da trama ia ser bom. Mas o Miguel podia conseguir escapar ele, né? Podia entrar na caixa e escapar como o Miguel, de alguma forma, não sei como. Ah, e escapar quando já tivesse jogado a caixa no mar? Ah, não sei. Ia ser interessante, mas ia ser sofrido demais. Mas também não sei como o Miguel ia sair da caixa que prende o arcanjo, né? É, então. Eu realmente não sei. Mas eu acho que vai ter essa imagem, assim, nessa cena. E foi bem impactante, assim, a conversa do Sam Cundin, porque eles falam do destino, né? Da questão do destino. E o Sam tenta falar assim, mas a gente acredita em destino mesmo? Será que é uma coisa que existe? A gente nunca acreditou nisso. Vocês acreditam em destino? Deixa aí, você acredita em destino? Olha, eu meio que acredito em destino. Você não acredita? Eu acho que cada um faz o seu destino, mas tem algumas coisas que são bem inevitáveis. Tipo, nossa, eu vou bem longe também aqui. Tá filosófico, tá ficando filosófico. Mas, por exemplo, aquelas pessoas que, ah, sobreviveram num atentado X, mas aí depois de três anos, tava num outro lugar no mundo e morreu num outro atentado, sabe? Não, eu também acho. Pra mim, nunca tinha que ser, sabe? Eu também acho. E coisa assim de... Ou coisa de agustinapa, né? Tipo, meu, todo mundo morreu, sobrou uma pessoa. Eu também acho. Não era pra ser, gente. Então, eu acho que algumas coisas são e não são pra ser. É, e também, assim, coisas tipo da vida, né? Às vezes você quer muito alguma coisa e não dá certo. Você fica assim, pô, por que que não tá dando certo? Eu quero tanto. Aí surge uma outra coisa e é, tipo, muito melhor do que você esperava, né? Então, tudo bem que a gente tá falando uma coisa filosófica demais, positiva demais para a série que a gente fala, que no caso é o Super Néstor, que talvez não seja assim, infelizmente. Desculpa. Eu não sei adicionar. Mas, pode... Eu acho que vai ter uma saída. Mas eu acho que não. O Dean não tem esse destino. Não, eu também acho que não. Poxa, gente, depois de tantos anos, vai... Dessa forma, não sabe? Mas tá falando do Dean ser humano, né? Eu não admito. Tá falando do Dean ser humano. Às vezes ele continua, sei lá, de um outro jeito. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Ah, não. Mas eu ainda quero um pouco de Dean ser humano. Ainda não tô preparada pra... Uns flashes. Não, 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 não. Gente, não sei. Mas eu também não sei como vamos se livrar dessa. Você tem uma solução? Deixa no seu comentário aqui também. Apresente as soluções, né? Às vezes a gente foca o pensamento e aí dá certo. Não, e às vezes eu acho que a gente vai tão longe. Às vezes a solução vai ser mais simples o que a gente pensa. Eu também acho. Às vezes a gente fica assim, ó, né? E aí, mas acho que... Mas, sinceramente... Não, acho que ainda tem muitos personagens aí que não apareceram, entendeu? Eu acho que vai ser uma boa. Eu só gostaria de ressaltar uma última coisa. Como o Sam só se ferrou nesse episódio, né? Porque, assim, teve esse diálogo... Esse diálogo com o Dean, né? Que ele ficou sem ter pra onde ir E ainda ficou achando que o irmão não ia se despedir dele. E ainda o diálogo que ele teve com o Nick. Que ele ainda falou assim... É, o Sam... Ô, coitado do Sam, gente. Maravilhoso. Eu tô muito assado pros próximos porque... Também. Só tem mais um e aí já vai ser o episódio 300, que promete muito, né? Eu só vejo novas fotos sendo divulgadas nesse episódio. Então, acho que agora vai ser autos babados. Autos babados por aí. Contagem regressiva, então, para o episódio 300. Totalmente. Totalmente. E deixa aqui seus comentários porque eles estão muito alquitas. Exatamente. Conta as teorias de vocês. Se vocês acham que o Dean vai sair dessa. E como ele pode sair dessa, né? Porque esgotaram minhas possibilidades aqui também. E conta pra gente também a parada do destino, que eu fiquei curiosa. É verdade. Se vocês acreditam ou não. Tchau, gente. Obrigada. Até semana que vem. Não esqueçam que tem episódio inédito na Warner. Toda terça-feira, às 9h40 da noite. E quarta-feira estamos aqui para comentar o episódio que foi no ar no dia anterior. Que com certeza será maravilhoso. Que com certeza será maravilhoso. Então, até a próxima semana.